Você me deixou Você não mais voltou Adeus, meu amor Adeus, meu amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Vaneirinha do Adeus, dos Mirins Os Mirins também foi gravado por outros cantores também Mas é uma música gaúcha, muito legal E fácil também de aprender Fácil para aprender na versão simplificada Eu vou fazer ela primeiro aqui, a videoaula da parte original E depois eu vou mostrar a parte simplificada Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula é essa música, então feito aqui em dó maior Original ela é em dó sustenido, né? Mas vamos fazer ela em dó porque aí fica mais fácil de tocar aqui Mais teclas brancas, bem tranquilo Então, eu vou mostrar ela primeiro da maneira como ela é E depois eu vou mostrar de uma maneira mais simplificada Para quem quiser ter dificuldade em fazer Então pode fazer mais simplificada Então ela começa aqui E de novo Depois em outra parte Agora entra aqui uma parte Aí já vai de novo pra cá Repete novo E a maneira mais simplificada É assim, ó Você vai usar um dedo só E a gente tá intercalando um pouquinho Outro E a gente tá intercâneo E a gente tá intercâneo E a gente tá intercâneo E entra cantando, né? Fá, Sol Fá, Dó, Sol Fá, Dó, Sol Fá, Fá É fácil de fazer, né? Pode olhar também na introdução, no início que eu fiz ali Que você tem uma... pode ver também as trocas aqui, né? Então essa parte que é mais difícil Que tem que fazer aquela... Tem que ser rápido pra vir pra cá e já voltar Mas dá pra pegar legal Tô usando uma vaneira, o tempo 96 Então é mais ou menos o tempo dela, ok? Só ensaiar certinho que dá pra pegar legal Então essa é a videoaula de hoje E aí Obrigado.